Com a presença de 70 países dos 5 continentes, mais de 400 expositores e uma expectativa de movimentar números acima de 2 bilhões de reais, a 17ª Expo Direto Cotrijal recebeu no primeiro dia 23 mil pessoas. A feira é uma das maiores e mais importantes do agronegócio na América Latina. O Parque de Exposições da Cotrijal em Nome Toque abriu às 9 horas da manhã com a expectativa de seguir na contramão da realidade econômica do país. A região do Norte Gaúcho, fortalecida pelo agronegócio, consegue apontar números que surpreendem até o mais otimista. Na região de Nome Toque, são colhidas em média 67 sacas de soja por hectare, um índice acima da média estadual que é de 45 sacas por hectare. Dados que reforçam o título de Capital Nacional da Agricultura de Precisão. O setor, mesmo em um ano com PIB abaixo da expectativa e com a influência do El Ninho, conseguiu índice positivo de 1,8%. Dados que estimularam um clima de otimismo na abertura da feira. A solenidade contou com a presença do governador José Ivo Sartori e lideranças políticas municipais, regionais, estaduais, nacionais e até de fora do país. No discurso de abertura, o presidente da Expo Direto, Cotrijal, Neymannica, destacou que é hora do setor enfrentar a crise. O Brasil vive um momento conturbado politicamente. Mas hoje chegou a hora de passarmos o Brasil a limpo. Porque o agronegócio tem demonstrado nos últimos anos a sua importância na balança comercial, dando sustentação à economia do nosso país. A deputada estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Silvana Kovat, destacou a importância do homem do campo. Mais uma vez, a qualidade dos nossos produtos, a capacidade do nosso empreendedorismo, a competência dos gaúchos e brasileiros. Representando a Câmara dos Deputados, o líder da bancada gaúcha em Brasília, deputado Giovanni Scherini, lembrou das lutas do passado. Aqui nesse palco se lutou pela questão indígena, que se faz uma grande injustiça para os agricultores brasileiros. Aqui nesse palco se lutou pelos transgênicos, que conseguiu se vencer também graças à Expo Direto. Aqui nesse palco se lutou pela questão do código florestal, tão sofrido pelos agricultores. Na cerimônia de abertura, o governador assinou um decreto que simplifica e estabelece normas para o licenciamento ambiental. O acordo coloca regras para o uso da água e a construção de reservatórios artificiais para irrigação agrícola. E na sequência, Sartori reforçou o caráter empreendedor das pessoas que fizeram a Expo Direto acontecer. Então, nem César Mãe, a tua pessoa, eu quero distribuir isso a todos aqueles que fizeram esse mundo evoluir. Sejam eles técnicos, pesquisadores, os homens da academia, como vejo aqui o leitor da Universidade do Passo Fundo, as cooperativas, as mulheres e os homens, as entidades financeiras, os servidores, os agentes financeiros e as organizações nacionais e internacionais que estão aqui. O governador destacou ainda as dificuldades em administrar o Estado. 55% da folha de pagamento é inativo. O segundo Estado que chega próximo a isso é o Estado de São Paulo, com 27%. Então, eu perguntaria a todos os senhores aqui, que é que vocês valiam se vocês tivessem isso na sua organização, na sua entidade ou na sua empresa. A UPF participa da Expo Direto Cotrijal desde a primeira edição. Já são 17 participações, mostrando aquilo que a Universidade produz em pesquisa e extensão. Montado em uma área de 1.250 metros quadrados, o estande conta com vários projetos ligados aos mais diferentes cursos da Universidade. E no espaço que nós estamos aqui, na Expo Direto, é a prova, é a marca de que trabalhando, da forma como se trabalha aqui nessa região, as coisas acontecem. O exemplo que foi dado lá, de que aqui nós estamos falando de um Brasil diferente, de um Rio Grande diferente, ou de um espaço do Rio Grande, onde as coisas funcionam e funcionam bem. Na feira, a UPF assinou um protocolo de intenções para um convênio com o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. A parceria é para oferecer linhas de crédito às empresas que compõem UPF Parque. Hoje, são 18 empresas, sendo 16 incubadas e duas residentes. Este convênio visa, então, aporte de recursos financeiros, crédito, portanto, para que essas empresas possam desenvolver as suas tecnologias. Para que estas linhas de crédito, que são variadas, possam chegar às mãos dos pequenos investidores ou dos investidores que desejarem para a criação, primeiro, fora de um processo empírico de busca da inovação. Segundo, com segurança de que esta aplicação de recursos e esta exposição a que nós estamos nos submetendo, como corresponsáveis, ela possa ser algo que resulte em proveito. Aqui na Expo Direto Cotrijal, além da assinatura da Universidade Passo Fundo com o Banco BRDE, o convênio para o PF Parque, outra ação está sendo realizada na feira. Neste local, estão sendo coletadas assinaturas para a duplicação da BR-285, no trecho Passo Fundo Carazinho, e também para a conclusão, o asfaltamento do trecho que falta entre Passo Fundo e Erechim, da BR-153, mais conhecida como Transbrasiliana. Transbrasiliana